Oi oi pessoal e aí tudo bem com vocês? Meu nome é Dani Afonso e bem-vindos ao meu canal hoje vou fazer uma pintura começar uma série de pinturas novas aqui no canal que é pintando os filhos dos orixás e no vídeo de hoje eu vou começar então pintando uma filha da Oxum eu vou pintar aqui a youtuber Abai Barbosa que tem um canal muito legal aqui no YouTube o canal dela traz informação séria sobre a Umbanda é um canal já que já tem vários anos e atualmente há mais ou menos um ano ela fez santo entrou para o candomblé então ela é filha da Oxum e esse quadro aqui pintando filhos de orixás eu vou tentar fazer exclusivamente só com youtubers então filha da Oxum eu escolhi ela porque ela é muito querida uma pessoa muito carismática na verdade como boa filha da Oxum né então resolvi aqui fazer essa pintura dela eu também um susto no meio da produção desse vídeo aqui gente porque eu tava fazendo a pintura e tive que dar uma saídinha para atender uma pessoa que bateu na porta e quando eu voltei olha só o jeito que tava minha pintura quer dizer não tava assim tava aquela parte ali que tá a borradinha tava toda vermelha porque o meu nenê de dois anos de idade tava em cima da mesa com um pincel na mão querendo pintar também então ele pegou tinta da cor magenta e derramou né bem aguado ali por cima do olho esquerdo da Abai mas eu consegui contornar que tava bem molhado então eu peguei passei um pano passei mais um pouco de água e como aquarela é uma técnica muito úmida né então eu consegui remover e consegui contornar e não perdi a minha pintura então se vocês querem ver se eu consegui disfarçar bem isso que aconteceu vão até o final do vídeo para vocês verem o resultado final da pintura e me digam se eu consegui consertar e também quero saber se vocês acharam que ficou parecidinho aí com a abai barbosa é claro que é bastante difícil a gente conseguir fazer um retrato né gente copiar né a figura de alguém a imagem de alguém mas eu acho assim que lembrou bastante ela tentei usar as características dela cor de cabelo corte de cabelo tudo jeitinho da Abai e eu gostei bastante do resultado mas quero saber aí a opinião também de vocês com os filhos de Oxum são pessoas bastante carismáticas são pessoas assim que são bons amigos são pessoas amorosas são doces como as águas da mamãe Oxum então geralmente é gente assim que chama muita atenção inclusive chama atenção também pela sua beleza geralmente filho de Oxum é muito belo muito bonito vai dizer que não também pode ser porque os filhos de Oxum são vaidosos também são pessoas que se cuidam né que se gostam de se arrumar então são sempre bem cuidados então também pode ser por isso né gente então se tiver algum filho de Oxum aí que tá aí assistindo esse vídeo então já deixa aí um comentário e me diz aí se as características estão certas ou se tem alguma coisa aí que tu acha que é muito marcante no filho de Oxum que eu não mencionei aqui então deixa aí nos comentários e quero aproveitar então também convidar tu que tá aí assistindo para se inscrever aqui no meu canal aqui no YouTube a gente precisa desse incentivo tá gente isso é super importante que vocês deixem um like aí rapidinho né clicar no like aqui no no caso do vídeo e também se inscrever no canal se tu quiser gostar do conteúdo e quiser ser notificado sempre para poder assistir aí todos os vídeos que eu mando então aciona o Sininho e se não também só se inscreve tu não vai também se tu não gosta dessas notificações não precisa acionar o Sininho mas me ajuda aí fazendo a inscrição no canal tá que é muito importante aqui no YouTube a gente precisa bater algumas metas para o YouTube poder te reconhecer então a primeira meta que eu preciso bater aqui é de mil inscritos então peço a vocês aí toda essa campanha para chegar nos mil inscritos aqui no canal então vai ali por favor e se inscreve tá bom bom então para terminar essa pintura aqui que eu fiz da by Barbosa representando todos os filhos da Oxum eu coloquei aqui no final eu escrevi então algumas características desses nossos irmãos aí da Oxum então que essas que eu mencionei antes no vídeo então que os filhos da Oxum são charmosos também que são vaidosos são bastante determinados filhos da Oxum quando quer alguma coisa bota na cabeça ninguém tira né que também são carismáticos que eles são emotivos muitas vezes choram por qualquer coisa são lindos amorosos e doces então conta aí para mim que que vocês acharam dessa minha pintura desse quadro e se vocês acharam também se ficou parecido com a by Barbosa e diz aí também o que que tu achou eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo então um beijo para vocês e até a próxima pessoal tchau tchau